Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a fazer uma salada de cenoura cozida. No outro vídeo o som ficou muito alto e o pessoal não conseguiu ouvir direito a receita. Então vou estar repetindo a receita aqui. Primeiramente vamos descascar as cenouras. Vamos cortar as rodelas mais ou menos da largura de um dedo. Depois de cortar toda a cenoura, vou colocar em uma panela com água. Coloquei no fogo, vou esperar ferver e vou deixar elas al dente. Na água eu não coloco sal, o sal faz perder a cenoura bem mais rápido. Então cozinhe ela sem tempero e deixe para temperar depois. Como eu sei se uma cenoura está boa ou não, eu vou pegar uma e cortar. O garfo ele tem que passar, porém não pode estar muito dura nem muito mole. Tem que estar firme, assim é al dente. Eu escorro toda a água separadamente. Eu não jogo essa água fora, eu uso ela para fazer arroz e outras receitas. A cenoura ainda está muito quente, então vamos passar uma água fria nela. Passando a água fria, interrompe o cozimento. Tempere a cenoura com o azeite de sua preferência, limão e sal a gosto. Misture bem. Pessoal, a nossa salada de cenoura ficou maravilhosa. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo a todos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho